Salve família, seu amigo Walking Dead, hoje trazendo pra vocês um grupo PVP, antes de mais nada, quem não for inscrito se inscreva no canal, vai deixando aquele like, compartilhe com os amigos, o próximo vídeo que eu vou estar trazendo, é essa vídeo que eu estou usando, que é o Pregador Combanship, é uma dúvida ótima pra estar jogando em grupo, pra estar jogando solo, beleza pessoal? Queria agradecer o Lampião, queria agradecer o Impedas e queria agradecer o Capone, uma família óbvia e sempre unida, e quando a família se junta o PVP é insano, espero que vocês gostem, vai deixando aquele like hein família, fique com Deus, até a próxima, um abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Tchau